Se o dia te chamou, não demora Pra buscar o que sonhou, não tem hora Muitos vão menosprezar sua vida Muitas setas vão mudar as saídas O verdadeiro amor pode ajudar Mas a vida nem sempre é assim O carro que leva flores na prosperidade As costas vem atropelar na hora da verdade Tem os olhos sempre abertos O mundo vai te imunir Seja simples, mas esperto E o que é seu vai conseguir Tem os olhos sempre abertos O mundo vai te imunir Seja simples, mas esperto E o que é seu vai conseguir Se o dia te chamou, não demora Pra buscar o que sonhou, não tem hora Faça a mente atormecida, agora se ergueu E dissemine ideias nobres em versos plebeus Um golpe que passou pra derrubar Nunca pode te levar Nunca pode te levar ao fim Quem tem brilho ainda precisa E a força de fé e vontade E batalhar que o tempo sempre traz toda a verdade Tem os olhos sempre abertos O mundo vai te imunir Seja simples, mas esperto Seja simples, mas esperto Seja simples, mas esperto E o que é seu vai conseguir Tem os olhos sempre abertos O mundo vai te imunir Seja simples, mas esperto E o que é seu vai conseguir 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 O que é isso?